Música 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 Olha gente as gatas maravilhosas Hoje vamos dar um rolê Vamos na Cachoeira Depois de 50 anos O tio vai Vamos todos em casal Vamos de casal Vamos de casal Música Música A época que você saia Solteira do tio Nós já estamos de biquíni A tia já colocou pra ser protetor Nela Depois em mim e partiu Como que é o nome? Morra Morra Azul Depois eu vou registrar tudo pra vocês Registrar o tio de sul Tá brincando gente Mas olha quanto tempo Ele no passeio com tia Aqui Vocês dois E aí a Júlia ficou Ai 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 E aí elas vão passar dia de irmã Hoje Que a Júlia falou que vai assistir filme com ela Vou ficar lá no ar condicionado gente No nosso bem bom Porque aqui tá tão quente Meu Deus Tá tão quente aqui Que as duas vai ficar lá na televisão Aproveitando Que a Júlia tá no dia da mulher E aí a gente falou assim Fica ai que depois a gente vai ficar grudadinha Que a gente fica coraçom É É Mas ela super entende E ela foi essa semana já então Ela deu Um lugar pra gente ir Que a gente nunca foi E vai ser muito gostoso Vão ser tudo farofeiro Estamos levando lanche Guaraná Água gente Tá tudo ali atrás É que eu não fui gravando os processos Mas tá tudo ali atrás E a hora que der fome Já tem até um lanchinho pra comer Não Gente olha o fomeirão que a gente vai pegar ali na frente Vamos comer barro Parece naquele filme que passava na Globo Twister É Não, First Gump é a outra Nossa Nossa gente Olha o cabelo tá carregado Amor Você passa bem pra lá Você sabe Porque se ele tomba ela jogando a luz E não tem nem bombeiro passar É Deixa ele passar Senão você não enxerga também Gente É que eu acho que ele queria que ele ia passar pro lado dela É que ele foi ir tacando pro mato né É Ah mas deixa ele passar Ah não Gente Preparado pra nuvem De vitória A nuvem de vitória De conquista Uma nuvem diferente Ó Chegamos Chegamos gente Ó Pulseirinha Pulseirinha Oi 10 reais pra entrar Não Chique Aí já colocou pulseirinha amor Eu ainda não Só olha a vida Não consigo Ai Enfogado Ó Lindas maravilhosas Prontos pra tirar muitas fotos Opa Ai que linda Paisagem 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 Olha Aqui é um sítio né Acho que o restaurante é aqui Olha que coisa linda Ali a piscina Olha que lindo Olha os passarinhos Ai gente Nem coloco música Olha que linda Pra escutar mesmo O barulho dos passarinhos Olha que lindeza Fazenda Morrazu Olha Tudo Cada detalhe É um mais lindo que eu mostro Olha Pé de bananeira Pé de bananeira Eu acho que aqui é bananeira Olha que coisa mais linda Aqui os banheiros Aqui a gente tá apertado Outra parte do restaurante Dá oi ai pessoal Dá oi ai tia Oi gente hein Que delícia Nossa uma delícia Será que dá oi amor? Olá Olha que céu lindo gente Fresquinho aqui Aqui Amor Música 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 oi ó ó depois do cachoeira no lombo tamo aqui ó se alimentando para ir para outra cachoeira a gente alimentando a lombre para o feiro 10 horas da noite aqui é o bom papo da mamãe o rol que o rei tem muita caloria cachoeira né e a gente já vai fazer os exercícios oi ó essa é a segunda cachoeira verdade tem quatro aqui aquela comprida tem que dizer ela Ela desce até aqui embaixo. Ela desce até aqui embaixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?